Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo do Free Fire E o vídeo de hoje, galera, é sobre o servidor avançado, mano Porque se você entrar aqui no Free Fire, você não vai achar Hoje, dia 23 de dezembro de 2022 Liberou o servidor avançado Mas se você entrar aqui no Free Fire, normalmente quando libera Você basta vir aqui em novidades, né? E aqui aparece aqui o local para você baixar E a Garena tirou, pelo menos por enquanto Pode ser que mais tarde apareça Tirou o link daqui para você entrar, tá? Se você procurar aqui, não tem, né? E começou hoje o download Então, como que você vai estar fazendo o download aí Do servidor avançado, se você fez o seu pré-registro, né? Você já pode fazer Ou você pode entrar e fazer o pré-registro agora E entrar na segunda chamada, beleza? Como que funciona, então? Como que você vai fazer? Você vai abrir o seu navegador, tá? Seja o Google, ou seja Qualquer outro navegador do seu celular Ou em qualquer outro dispositivo que você esteja usando No computador, no caso do emulador, né? No caso que eu estou abrindo pelo emulador Você vai abrir aqui o seu Chrome, tá? Você vai vir aqui na barra de pesquisa Você vai colocar FF Tudo junto Advance, tá? Só assim Já dá um Enter É esse primeiro link aqui, ó FF-advance.ff.garena.com Beleza? Mas eu vou deixar esse link aí No primeiro comentário fixado, beleza? Como eu já entrei com o meu e-mail Já está aqui o e-mail, tá? Então já apareceu aqui o meu código de ativação E dizendo que minha inscrição foi aprovada Caso você não tivesse feito isso ainda Ele iria aparecer dessa forma aqui Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu tentar sair aqui Deixa eu lembrar onde é que eu saio aqui, mano Eu estou meio perdido aqui Onde é que eu saio aqui nesse trem aqui Tá? Deixa eu só ver aqui Tá? Vamos entrar aqui numa outra aba aqui Deixa eu ver se eu consigo ver uma outra aba aqui Uma aba anônima Não lembro onde é que abre também Aqui no emulador Aqui, ó Você vai entrar lá no link, né? FF Advance, como eu falei Tá? No Google Entra aqui no Free Fire Advance E você vai fazer login aqui Com a sua conta do Free Fire, tá? Seja ela Facebook ou conta Google Ah, minha conta é VK Posso fazer? Não Ou é Facebook ou é Google, beleza? Vamos supor aqui que eu não tivesse feito ainda Vou fazer agora Fazer login com o Google, tá? Você vai clicar aqui E vai escolher a sua conta Google ou Facebook Você vai fazer o login dela, tá? Então depois que você fez o login Ele vai pedir pra você colocar os seus dados Você vai preencher os seus dados Bonitinho, tudo ok Tá? Se tiver Se você for aprovado na hora Já vai aparecer igual Apareceu ali pra mim, tá? Que é aquela abazinha ali Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Onde é que tá mesmo, hein, cara? Bixi Aqui, mano No emulador Eu sou meio ruimzinho Descobrir esses trem Tá? Se tiver tudo ok Vai abrir lá pra você colocar os seus dados E vai aparecer aquele Aquele código, tá? E aí você copia aquele código E baixa o APK, tá? Mas se você quiser baixar direto o APK Também vou deixar o link aí No primeiro comentário fixado, beleza? Lembrando que a primeira rodada Começa hoje E se você não tiver feito o registro Provavelmente você vai entrar na segunda rodada Que vai começar dia 30 de dezembro, beleza? Depois que você baixou Tá aqui Vou instalar ele E já vamos dar uma olhadinha aqui Na abertura Como que você vai fazer, ó Vou aqui em configurações Vou ter que ativar aqui a fonte Pra poder instalar, né? Mas o seu aí Se você já tiver instalado Alguma outra coisa Não vai precisar disso aqui Prontinho Já vou clicar aqui em instalar Já tá instalando aqui, ó Ok, ok Ele é rapidinho Ele é 840 e poucos mega, tá? O tamanho do... Do Free Fire Agora vou clicar em abrir E aí ele já vai abrir aqui O novo Já, tá? O novo não O servidor avançado Vamos clicar aqui em confirmar Permitir E pronto Você pode ver que ele tá abrindo Com aquela tela antiga, né? Não é a tela atual, tá? Ele abre normalmente com a tela antiga Ele é bem leve Então ok aqui Vou tentar baixar aqui o volume Isso não vai dar Você vai clicar em convidado, tá? E vai colocar aquele código Que você copiou lá, tá? Quando você entrar aqui, ó Deixa eu baixar aqui o volume Pronto, eu tô entrando Como se fosse uma conta nova, tá? Ah, vai interferir na minha conta principal No meu celular Não, mano Não tem nada a ver uma coisa com a outra São servidores avançados Avançados é diferente Tá? Eu vou entrar aqui No meu link aqui Uma ponte Se quiser me adicionar aí Para depois a gente testar o servidor avançado Já pode adicionar, tá? Uma ponte Só procurar aí Que já vai aparecer Beleza? Vamos lá Você vai entrar aqui Ele vai chegar no momento Que vai pedir aquele código Que você pegou lá O código de convidado Aqui, ó Pedir o código de ativação E aí você vai Colocar aquele código No caso Meu código é esse Não tem problema Ele aparecer Porque ele só pode ser usado Uma vez, tá? Depois que você usar ele Já não dá mais De vincular em nenhum outro dispositivo Então não tem problema Tá aparecendo aí Porque muitas vezes A pessoa vê Que eu mostrei Que eu mostrei aqui Que eu mostrei aqui Pode falar Ah, você deixou vazar seu código Sim, mas só pode Só para ser usado uma vez Beleza? Então vamos lá Ativar aqui Carregando E pronto Entramos aqui Já estamos no servidor avançado Tá? Deixa eu só deslizar Fazer esse tutorial aqui Primeiro que ele pede pra fazer Ó Não tá funcionando No mapeamento Vou ter que fazer O mapeamento de teclas Porque ele não tá funcionando Deixa eu só pôr aqui O mapeamento rapidão aqui Ah Digital pede pra cá Virar pra cá Eu só ativo aqui O mapeamento rapidinho Eu vou colocar só os botõezinhos aqui De tiro E de Aqui Pronto Depois eu terminei mapear Quando o jogo abrir todo Ele pede esse mapeamento aqui E aí Tem que fazer ele Isso aí É só esse mapeamento Ó Isso aqui é como Como se fosse uma conta nova No que faz Por isso que ele aparece assim Vou fazer o mapeamento Aí tem a questão da sensibilidade Quem tá no emulador E depois a gente vai tá mostrando aí Fazendo um outro vídeo Mostrando como você Regular aí A sensibilidade Certinha Do emulador No caso Que eu tô usando MSI 5.9 Tá? Aí Tem que ver Aí ele vai ensinando aqui Ó Pra tirar Ok Tudinho Deixa eu só fazer esse Já já Ele vai abrir Habilitar o botão ali De correr Agora ele pediu pra me trocar De arma Aqui R Deixa eu só colocar aqui Mapeamento Esse mapeamento é chatão Aqui 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 No vídeo Não aparece Uma pena Porque eu tô capturando Somente a tela do emulador R2 Aqui Vim pra ele lá Salvar o companheiro Aquela coisa que o Free Fire Tá implementando aí Aí como salvar aqui o companheiro O outro F Aqui Falta ele mostrar como é que eu corro Aqui Ah tá Agora o kit médico ali embaixo A foto Mirar Ai Ai Careca Tô fazendo o mapeamento Galera Aguenta aí Aí Tá Você tá durando Depois vou ter que arrumar Essa senha Aqui Tá nem subindo Do capa Então Agora o botão de correr Agora que ele habilitou O botão de correr Deixa eu assistir Não habilita ainda o botão de pular Claro que isso aqui Que você fazer no celular Vai ser bem mais fácil Do que você fazer no emulador No emulador Tem que fazer esses mapeamentos Tudo Aí ele veio pra cá E aqui agora sim Agora a gente já pode já fazer O nosso mapeamento certinho Deixa eu ver se eu consigo Ir aqui no botão de configurações Aí então de repente Começar a outra partida Agora sim Agora eu consigo movimentar aqui Controle Sobre personalizado É o Rode 1 Quero puxar meu controle Aqui do Free Fire Eu já tenho um controle salvo Aqui né Minhas configurações de controle Vai ficar mais fácil Aí fica mais fácil Não sei se a sensibilidade Vai dar certo É a mesma sensibilidade do outro Mas vou colocar aqui Pra fazer o teste Se for a mesma Depois eu vou fazer o vídeo Mostrando aí pra vocês Não sei se a sensibilidade do que Aí tá bugado Não tá aparecendo O personagem aqui Tá baixando os mapas E aí eu vou fazer um vídeo Mostrando tudo aqui Do Free Fire Avançado Isso aqui é mais só pra mostrar Como você baixar ele aí Tá no seu emulador No seu celular Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo Fiquei todos com Deus Se inscreve Ative a notificação Pra você não perder o próximo vídeo E é isso Tamo junto Valeu Fui